Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? É hoje quarta-feira 2 de junho de 2021 São 9 e 9 da manhã Já vim até a cidade de Morungaba, que é o interior de São Paulo E já estou voltando para São Paulo É isso aí, depois as pessoas vão dizer que foi sorte, né? Só eu vim de trabalho aqui, aqui na região de Morungaba, interior de São Paulo Já estou retornando E é sempre muito prazeroso ir e voltar ao trabalho na vulca Essa mancha azul que tem aqui na rodovia, naquele lado esquerdo Eu lembro o dia que derramou essa tinta aí Eu estava, fiz um passeio pra cá, não lembro, eu seguia trabalho também Tinha acabado de derramar essa tinta e os motoqueiros estavam sinalizando aí pra... Pra as pessoas tomarem cuidado E é isso Vou viver então, como eu disse, a trabalho Sempre muito prazeroso com a vulca Curti aqui essas curvinhas da região de Morungaba com o ano Em plena quarta-feira Dois de junho, aniversário do meu amigo Milton Grande abraço, Milton Parabéns pra você, tudo de bom Deus te abençoe Eu acho que eu já falei isso nos vídeos Principalmente quando eu fiz um... Ah, acho que eu não fiz um vídeo com o Interceptor Que eu vim pra cá também com o ano E eu comentei que... É muito, muito gostoso Fazer esses passeios com uma moto de média Pra alta cilindrada Eu nunca deixei de fazer os meus passeios Com as motinhas pequenas Que eu sempre tive Com as motinhas 150 Mas não tem nem o que... O que falar É totalmente diferente você fazer um passeio Com uma moto de baixa cilindrada Com uma moto de média pra alta cilindrada Com a moto de baixa Você tá... Eu tô aqui a 100 por hora Com as motinhas que eu tive Nossa, pra chegar a 100 Era sofrível Na subida sempre... É... Perdia rendimento E com essa daqui não Você consegue manter a velocidade de armadura Você tem torque É... Você precisa dar uma aceleradinha Não, é só dar uma no acelerador Que ela... Que ela vai embora Tem a questão também Do... Do ronco do motor Você escutar o... O motor encher Isso faz toda a diferença Olha que essa... Esse prazer aqui é bem bonito Eu até vou tirar uma foto aqui Sempre que eu venho pra cá Eu... Eu gosto de tirar uma foto nesse... Nesse trechinho aqui Olha que estrada maravilhosa Plena quarta-feira Nove da manhã Tá aqui fazendo um passeio desse Mesmo que seja trabalho É um grande Um enorme privilégio Agradeço a Deus Por essa oportunidade Eu venho pra cá Já tem... Muitos anos É pelo menos 35 anos Que eu venho pra essa região É modéstia à parte Eu tenho um bom conhecimento Aqui da área É... Eu gosto de desbravar As estradas que tem aí pra dentro Ultimamente eu... Eu entendo devagar com isso Pela falta de tempo Mas pretendo em breve Retomar essas aventuras aí Por essas estradas que tem nessa região Que elas são realmente muito, muito bonitas Eu venho pra cá Dessa região de Murugába Eu venho pela rodovia dos Bandeirantes Aí passo por Jundiaí Itatiba E aí eu venho pra cá Tem outras opções também Tem pela rodovia Dom Pedro Tem até pela Fernandias Mas eu particularmente Eu gosto desse caminho aqui Se eu tivesse com um pouco mais de tempo agora É que eu tenho que trabalhar Eu tenho que pôr de trabalho no meio-dia Então eu tô com o tempo apertado Senão eu ia até Bragança Por uma estrada secreta Que tem aqui na região de Murugába Porque eu já tenho vídeo aí no canal também Nessa estrada E aí eu voltaria pela Fernandias Ou mesmo eu até já pararia no meu trabalho Porque eu venho trabalhar em outras cidades Além de Guarulhos Seria uma opção também Mas enfim Eu preferi vir por esse caminho aqui Porque a Vulta realmente é muito, muito prazeroso A minha satisfação com essa moto aqui é total É 100% Eita Quase hein Acertar uma ave daquele tamanho ali Dá pra derrubar na moto hein Interessante que eu acho que não ia pegar no Google Mas aqui dá pra ver já lá no horizonte Um pouco de poluição Igual a gente vê em São Paulo né A gente vê na hora do horizonte Vem uma mancha de poluição Aqui não é tão intensa Quanto São Paulo Mas já tem Eu quando era criança Que eu vinha pra cá Por óbvio que não Era tudo muito diferente Não tinha nada de poluição Poucas construções Aqui eu tô na cidade de Itatiba Uma cidade também que se desenvolveu muito com o passar dos anos Eu confesso que eu não sei se eu moraria no interior Porque assim Hoje já também não tem mais aquela tranquilidade Que tinha 30, 40 anos Hoje em dia já tá complicado A situação de segurança pública Essas coisas Às vezes é questão assim De gosto mesmo Se elas preferem morar onde? No interior Tudo bem Moro na capital né Mas elas preferem morar no interior Ou no litoral? Sem dúvida No litoral Eu amo praia Amo o mar Só que aí tem o problema do trabalho Eu também até Acredito que Tranquilo Eu ir e voltar todo dia Do litoral pra São Paulo Mas porque eu tô de moto Claro Mas de carro Já acaba sendo inviável E minha mulher Então Não ia gostar muito Dessa ideia não De Ter que voltar todo dia Pra trabalhar Agora aqui Já vai deixando aqui a cidade Ali já pega A rodovia Constâncio Centro Na verdade Constâncio Centro Ela vai até Até Minas Esse pedaço Que tem aqui na frente Foi duplicado Antigamente Era um trecho Bastante perigoso Era uma rodovia Que tinha muitos acidentes Bem complicado Mesmo Aí agora Eles Duplicaram Sob concessão Então a rodovia ficou boa E essa rodovia E essa rodovia também Era o que marcou Minha infância Eu era pequeno Tinha aqui uns oito anos Sete anos Por aí A gente tava aqui Em Morungaba Meu pai Tinha um Monza SLE 84 Vermelho Um carro lindo Aravinoso Um carro que não Saia da garagem Meu pai Raramente Tirava da garagem E Nós viemos Ele veio trazer A gente aqui Pra Morungaba Pra gente passar férias Nessas férias Eram sempre Em Morungaba E aí Ele voltou Antes Pra trabalhar Tava com o Monza Isso foi no ano De Oitenta e Oitenta e Sete Ou oitenta e Oito Uma coisa assim E Monza Era o seu Mas era o Oitenta e quatro Lindo Lindo E essa rodovia Aqui Que era só De De Vai e Vem Não Não Dupla E ele Foi Ultrapassar Um Um Caminhão E ele Não viu Que na frente Do Do caminhão Tinham dois Ônibus E aí Ele não Conseguiu Fazer Outra passagem E acabou Corredindo De frente Com Outro carro Um Chivete O meu pai Não teve Nesse O meu É o pessoal Do outro Carro Não tiveram A mesma Sorte Se machucaram Bastante E Mas todos Vivos Com graça De Deus É O meu pai Respondeu O processo Pagou Tudo Tinha que pagar Tudo Certinho Tudo Bonitinho E é isso Então essa rodovê Acabou Marcando Bastante Hoje Ela tá boa Mas os acidentes Dela eram Constantes Constantes A gente Vinha pra cá Todo Todo final de semana E todo final de semana Tinha alguma coisa Até que resolveram Deixá-la desse jeito Como ela tá Hoje Que o Que o Monza Foi dado Perda total Nele Não tinha seguro Na época E aí Meu pai Vendeu Pra um amigo Dele Que o amigo Dele Comprou Um outro Monza Que tinha sido Batido Na traseira E o do meu pai Tinha sido Batido A frente Aí ele desmontou Os dois E fez um Então Essa Essa prática De Remendar Carro Essas coisas Isso também É coisa antiga Não é De agora Eu fico imaginando Isso 40 anos Atrás Como que devia ser Esses serviços Aí Sendo que Não tinha A mesma tecnologia Que tem Hoje em dia Eu acredito Que o Concerto Não deveria Ficar Tão Seguro Eu Não Sei Também Não 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 Tem Propriedade Pra Falar Se na Época Tinha Uma Tecnologia De Soldas Enfim Dos Materiais Como tem Hoje em dia Eu Acho Que Não Mas Não Sei Teve Um monte De Desapropriação Aqui Dos Lados Nas Margens Da Rodovia Antigamente Também Né Pessoal Em outros Tempos Os Cambros Não tinham A mesma Segurança De hoje Não Tinha Limite De Velocidade Nas Estradas Ou Se Tinha Não Era Fiscalizado Então é isso Pessoal Vou ficando por aqui Com o pedágio Logo Logo Na Na Frente Espero Que Vocês Tenham Gostado Um Grande Abraço A Todas E Até O Próximo Valeu